Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula de português instrumental. Aqui comigo a professora Dinalva. Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que vocês já viram para que vocês consigam ter melhor êxito na avaliação logo em seguida. Então vamos lá, vamos ver que conteúdo nós vamos revisar hoje. É uma compilação do que nós estudamos da aula 1 à aula 4 dessa nossa disciplina de língua portuguesa. Então vamos lá ver o que nós vamos estudar hoje. Olha só, hoje nós vamos fazer uma revisão rápida desses conteúdos aqui. Linguagem e suas variedades, língua e suas variedades, linguagem, língua, fala e discurso, sobre linguagem e multiculturalismo, a comunicação no mundo do trabalho, que foi tudo isso que a gente viu no primeiro dia de aula, coesão e coerência, tipologias textuais que fizeram parte da nossa aula 2, correspondência comercial, a carta comercial, o requerimento, a ata, declaração, memorando, e-mail, relatório e convite, que fizeram parte das nossas duas últimas aulas, na aula 3 e 4. Então vamos iniciar a nossa revisão observando que objetivos nós pretendemos alcançar com essa nossa aula. Olha só, reconhecer a importância da linguagem na constituição do homem, entender o uso das funções da linguagem em situações específicas, nós vamos apresentar exemplos, inclusive, utilizar corretamente elementos coesivos, identificar os problemas de coerência textual, nós vamos dar também exemplos dessa questão da coerência nas nossas produções e reconhecer as características e finalidades dos textos técnicos. Então, vejamos, iniciamos a nossa aula de hoje, então, falando sobre linguagem, língua, fala e discurso. Nós estudamos que a linguagem seria o quê? É a expressão individual e social do ser humano. É também a faculdade humana de manifestar seus pensamentos, desejos e emoções. Certo, muito bem. Então, aqui nós temos a linguagem verbal, aquela que possui a palavra presente nessa linguagem e nós temos também a linguagem não verbal, que é aquela em que você não possui a palavra, né? Ela está permeada de gestos, de expressões, de sinais, tá certo? A língua seria o quê? A língua é um sistema de signos utilizados para estabelecer uma comunicação e é também um instrumento de interação social. Muito bem. É o código, a língua, então, é o código que nós vamos utilizar para desenvolver essa interação com o próximo. A fala... A fala é a ação individual que o sujeito realiza ao se comunicar. Neste ponto, quando a gente vai se referir a uma ação individual de cada um, nós podemos frisar a questão da multiculturalidade, tendo em vista que ao nos comunicarmos com o próximo, utilizando, empregando a fala, nós precisamos, nós precisamos, não é claro, e imprimimos nessa fala o nosso jeito, as nossas características próprias, que estão relacionadas às variedades sociais, históricas, regionais, que você vai imprimir nessa sua fala. Características próprias, né? Do nordestino, do sulista, do acriano, do rondoniense, né? Então, essas características, essas variedades que nós imprimimos na fala e também fazem parte das variedades culturais, né? Isso? Isso mesmo. Por isso que a fala é individual. O mesmo texto, eu e a professora Tayane já pronunciamos na fala de um modo diferente, né, professora? É. Professora Piauí e eu já nasci aqui em Rondônia. Então, nós temos aí uma fala individual, por mais que o texto seja o mesmo. Então, a fala é individualizada, é aquilo que é de cada sujeito, que vai expressar aí, inclusive, as suas questões pessoais na fala, no som pronunciado. Muito bem. E essa fala, né, ao pronunciar uma ideia e um pensamento, esse seu ideal, esse seu pensamento vai estar também impresso no discurso que você vai defender, né? Que vai também estar permeado das características culturais, sociais do lugar de onde você veio. Então, vejamos aqui no slide o que seria o discurso. Olha só, o discurso é toda situação em que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem fala, para quem se fala, sobre o que se fala. Ou seja, o nosso pensamento, o nosso ideal, os nossos posicionamentos estarão impressos nesse discurso. Ok? Então, vamos lá, reforçando sobre os elementos da comunicação. Para que nós possamos nos comunicar com o próximo, nós precisamos de todos esses elementos que aparecem aí. O código, para que a gente possa especificar que língua eu vou falar, se é em português, se é em inglês, se eu vou utilizar a língua de sinais. A mensagem em si, que é o conteúdo que vai ser utilizado, o conteúdo que vai ser expresso na mensagem, que é o assunto em si. O canal, ou seja, o meio que vai ser utilizado para que eu possa transmitir aquela mensagem. Se é uma notícia transmitida pelo rádio, então o canal vai ser o rádio. Se é uma mensagem publicada no outdoor, o meu canal vai ser o outdoor em si, então está certo? O canal é o meio utilizado. O referente é o contexto em si, é o que a gente vai, o contexto, a situação em que esse ato comunicativo está presente. O emissor é quem vai emitir essa mensagem, o receptor será aquele que vai receber. Então, todo ato comunicativo, esses elementos sempre estarão presentes, está certo? Você precisa de alguém para emitir uma informação, alguém que vai receber, como essa informação vai chegar até a pessoa com quem eu quero manifestar um determinado assunto, o código que vai ser utilizado, a situação em si. Então, vejam, esses elementos comunicativos, eles vão exigir de nós a utilização de uma função. E essa função vai estar relacionada a cada um desses elementos, está certo? Então, vamos ver que funções são essas, que características cada uma dessas funções possui. Olha só, vejamos aqui no nosso slide. Se a prioridade, né, quando a gente vai produzir um enunciado, você tem que observar que elemento da comunicação está sendo priorizado, o emissor, o receptor, o código, a mensagem, o canal, e qual vai ser a função de linguagem que vai estar relacionada a ela. Vamos fazer uma revisão desse assunto. Que função de linguagem vai estar caracterizada nesse texto aqui, olha? Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. O texto está centrado em quem? Olha só, né, ele está falando sempre aí, eu, eu, né, uau, eu, quase coloca assim, uau, eu sou demais, eu consegui. Então, é a pessoa que está falando que está centrado o texto. Então, nós temos aí o emissor, né, professora? E a função da linguagem é? É, a função emotiva. Então, vejam aqui no slide, olha só. Como é o próprio autor do texto, né, que está sendo priorizado, ou seja, o emissor, claro que a função da linguagem será a qual? A emotiva. Então, prestem atenção, se tiver o emissor falando de si, das suas emoções, dos seus sentimentos, função emotiva, tá? Mas, se nós temos, olha só, essa outra situação, alô, está me ouvindo? Se você tem um canal sendo testado, né, tem alguém querendo saber se o outro alguém está lhe ouvindo, né? Então, se você tem o eu tentando manter o contato com o outro e faz essas tentativas, né, de conexão, essas tentativas de conversação, nós temos o canal aí enfatizado, né? Muito bem, o meio, né, saber se a conversa vai realmente acontecer, se a comunicação realmente vai acontecer. Portanto, a função é a? Fática. Função fática. Então, se vocês virem, se vocês perceberem qualquer tipo de enunciado, qualquer tipo de texto em que nós tenhamos alguém procurando manter o contato com outro alguém, Oi, tá me ouvindo? Alô? Tudo bem? Como você está? Então, essas tentativas de busca, né, de conectividade, de conversação, então a gente tem ali a função fática, ok? Não se esqueçam disso. Vamos ver mais uma, mais um exemplo. Olha só aqui nos nossos slides. Quando você tem, olha que bonitinho, dois sangue, dois vida, imagens, né, imagens assim, chamando a atenção, envolvendo quem aqui, quem está sendo envolvido, quem está sendo, a tentativa aqui é de convencimento, né? Você pretende convencer alguém a doar sangue, porque também estará doando vida. Então, que função, que elemento seria esse? Olha só, nós temos o receptor sendo evidenciado, a tentativa de convencer, de envolver esse receptor. Então, quando o texto prioriza o receptor para convencê-lo através de verbos no imperativo, através de imagens interessantes que façam com que ele tome uma determinada atitude, nós temos a função apelativa sendo priorizada. E é bom a gente lembrar aí, quando nós tivermos essa função, que está centrada no receptor, em quem vai receber a mensagem, das propagandas, né, que está sempre buscando chamar a atenção do receptor. Então, é compre, né, é faça isso, vá a uma loja, está centrada em quem está querendo convencer o leitor. Então, há aí uma apelação. Então, para você lembrar da função da linguagem, que é apelativa, então você lembra aí, está apelando para a compra, tá? Então, a função é apelativa, muito bem. Mas existem outras funções. Vamos ver mais um exemplo? Um outro tipo de função de linguagem? Vejam só aí os nossos slides, olha. Cooperativismo. A gente tem a capa de uma revista, né, apresentando um determinado assunto. O objetivo aqui, principal, é informar. Então, se o objetivo é informar, não é convencer, não é falar do próprio eu. A gente tem aí o referente como sendo, né, o elemento priorizado. Ou seja, o contexto, o objetivo, ele torna-se apenas informativo. Portanto, a função priorizada é a referencial. Então, sempre que você precisar escrever um artigo, escrever um texto, meramente informativo, o teu principal objetivo será informar. Então, o elemento priorizado vai ser o referente. Isso mesmo. Essa linguagem ali empregada não vai estar centrada nem no receptor, não vai estar ali apelando. E também não vai estar centrada como na primeira, que nós vimos, que é emotiva. Não vai estar centrada na pessoa que está falando, nas emoções. O texto é limpo, né? Ele é um texto referencial, apenas informativo. Então, não vai estar ali impregnado das emoções de quem está falando. Então, essa é a linguagem utilizada aí mais para textos científicos, né, professora? Com certeza. Então, quando nós tivermos, então, o objetivo de apenas informar, função referencial. Tudo bem? Olha só esse outro exemplo aqui de elemento da comunicação sendo priorizado. Esse exemplo aqui, ele é muito interessante. Olha, você tem um grande artista, um grande pintor se pintando. Olha só. Ele está com o cachimbo aqui, está aqui e está no espelho. Então, você tem a pessoa fazendo o seu próprio retrato, né? Então, a gente tem aqui, olha, o código explicando o próprio código. Como um grande pintor faria para se pintar, né, no autorretrato. Quando nós temos um código falando do próprio código, você tem o código, então, sendo priorizado. E a função chama-se metalinguística. Lembra que nós comentamos um dicionário, que é a palavra explicando sobre a própria palavra, o significado da palavra. É mais um exemplo de metalinguagem. Um filme que vai falar sobre a história do filme, sobre como fazer um filme, tem também lá a função metalinguística. Se você tem um retrato, uma pessoa se pintando, explicando como pintar. Então, a gente tem mais um exemplo de função metalinguística, tá certo? Olha só. Quando você pretende desenvolver essas habilidades para manter uma comunicação eficiente, principalmente no ambiente de trabalho, além de você ter conhecimento das necessidades, dos objetivos desse seu texto, dessa sua produção, se você quer convencer alguém, se você quer apenas demonstrar o que você sente, utilizando essas funções que nós apresentamos aqui, você precisa também ficar atentos a essas questões que nós estamos apresentando. Olha, você precisa perceber se existe clareza e objetividade na mensagem que você está querendo transmitir. As pessoas vão compreender o que você está querendo passar, o que você está querendo transmitir? Você tem que ficar atento à precisão para que o outro compreenda realmente o que você está pensando. E a precisão aqui, ela está relacionada a não fugir ao tema, não ficar enchendo um texto de palavras, de informações desnecessárias. Você ser preciso, objetivo naquilo que você pretende transmitir. transmitir a persuasão para obter a colaboração e a resposta esperada, né? Então, quando você vai no ambiente de trabalho, quando você pretende no ambiente de trabalho desenvolver uma comunicação eficiente, você precisa então ter claro cada uma dessas características, perceber se você está sendo realmente compreensivo, se você está utilizando, se dá objetividade para transmitir essa informação, se você está conseguindo realmente fazer com que o próximo te compreenda, tá? E isso está relacionado à comunicação no ambiente de trabalho. Para isso, nós precisamos fazer uma relação, inclusive, com todos aqueles elementos, né? Todos aqueles documentos, a utilização adequada dos documentos necessários, né? E que fazem parte do ambiente de trabalho. Isso mesmo. E diretamente ligada aí à comunicação no ambiente de trabalho, estão aí as funções da linguagem que nós acabamos de ver. Você não vai aí, numa comunicação oficial, por exemplo, do seu local de trabalho, impregná-la da função emotiva. Eu sou demais. Ou vai assinar aqui, assina o cara, né? Você vai se preocupar aí com a função qual vai ali prevalecer a função referencial. Porque você quer comunicar, você quer se fazer compreendido, quer que o outro saiba claramente o que você está falando. Até mesmo aí na questão da comunicação, como nós vimos, tem que ser objetivo, né? Você precisa falar diretamente, comunicar e não ficar ali enchendo linguiça, né, professora? Não pode ficar enrolando, inventando histórias desnecessárias, tá? Então, para que você possa produzir um bom texto, e agora a gente já entra na questão das tipologias e dos gêneros textuais e dos documentos oficiais que nós precisamos utilizar no dia a dia de trabalho, vamos fazer uma revisão sobre as tipologias textuais. Porque se você vai fazer um relatório, ele vai pedir ou uma narração, ou uma descrição, ou uma dissertação. Então, dependendo do tipo de texto que você vai utilizar, do gênero, do documento que você vai utilizar, você precisa, então, fazer uma... relembrar, né, quais são as características dos textos narrativos, descritivos e dissertativos. Vamos lá, vejam só aqui nos nossos slides. Então, vamos lá. Para uma narração, uma descrição ou uma argumentação, né, quais são as características desses tipos aí, dessas tipologias textuais? Olha só, o texto narrativo, ele é utilizado para quê? Para que a gente possa contar uma história, narrar um fato, tá certo? Nós vimos isso já nas nossas aulas anteriores. Olha só um exemplo de texto narrativo. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia, dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e suas vontades. Assim, passavam os dias, as semanas, os meses e os anos. Nada acontecia. Até que, no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e, numa voz de desespero e raiva, gritou, Pelo menos, meu filho, compra o bilhete! Claro, então, a gente tem uma história sendo contada, né? Uma história sendo narrada, todos os acontecimentos e tem uma sequência de início, meio e fim. Temos aí, então, o texto narrativo. E que características teria um texto argumentativo, né? Quando você precisar utilizar a argumentação. Então, esse é o texto da ideia, o texto da opinião, do ponto de vista sobre uma determinada problemática. Então, se você vai dar a sua opinião, você estará se utilizando do texto dissertativo, utilizando a argumentação. Então, vamos ver esse exemplo. Nunca foi tão importante no país uma cruzada pela moralidade. As denúncias que se sucedem, os escândalos que se multiplicam, os casos ilícitos que ocorrem em diversos níveis da administração pública, exibem, de forma veemente, a profunda crise moral por que passa o país. O Brasil dos grandes valores, das grandes ideias, da fé e da crença, da esperança e do futuro, necessita urgentemente da ação solidária, tanto das autoridades, quanto do cidadão comum, para instaurar uma nova ordem na ética e na moral. Muito bem. Por que esse texto é dissertativo? Por que ele é argumentativo? Vejam que a característica principal desse texto é apresentar a opinião do autor sobre essa questão, sobre esse período, sobre toda essa problemática por que passa o país. Então, você tem essa cruzada pela moralidade sendo evidenciada. E ele aponta no texto, aqui, voltando, ele aponta no texto que... Só um minutinho. Ele aponta aqui no texto, então, o que a sociedade, o que o Brasil, o que o país precisa fazer. A opinião dele, portanto, está sendo evidenciada aí no texto. Tudo bem? Isso mesmo. É um texto argumentativo. Você vê que ele apresenta aí no primeiro parágrafo, ficou bem claro, um problema e, em seguida, ele apresenta o quê? Apresenta a solução para esse problema. É um texto que defende mesmo, não é uma ideia. Com certeza, defende uma ideia. Portanto, a argumentação. Já o texto descritivo, o principal objetivo dele é enumerar, olha só, é enumerar aspectos físicos, enumerar aspectos físicos ou psicológicos em simultaneidade. Pode ser um ou outro, pode ser a descrição de um lugar, de um ambiente, de uma pessoa, de uma situação. Então, o texto descritivo tem a característica de apontar as características, né? De uma determinada pessoa, lugar ou situação. Olha o exemplo. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinho. O rio, espesso com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Vejam que o texto descritivo, você consegue inclusive visualizar a cena, imagine uma imagem que você vai tentar visualizar. Então, no texto descritivo, a principal característica é apresentar e enumerar os aspectos do nosso objeto de descrição, né? Um lugar, uma pessoa, uma situação e assim por diante, ok? Muito bem, então, vamos fazer uma revisão sobre coesão e coerência? Quando um texto está coerente e quando ele não está coerente? Vamos aqui aos exemplos, olha só. O relatório está pronto, porém, o estou finalizando agora como assim? Como o relatório já está pronto, essa foi a nossa primeira afirmação e depois com a utilização, né? De um elemento que vai contradizer o que foi dito antigamente, eu digo que eu ainda estou finalizando. O relatório está pronto ou não está? Essa frase, então, está incoerente, totalmente incoerente, ou seja, a ideia não permanece do início ao fim. Para que ele, se ter essa frase, pudesse estar realmente coerente, deveria ser algo parecido assim, olha. O relatório está pronto, portanto, já alcançamos, já conseguimos, já sabemos quais resultados foram atingidos na proposta, no projeto, né? Então, você já sabe dizer quais foram os resultados porque o relatório ficou pronto, entenderam? Ok, olha o outro exemplo. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Esse texto está coerente ou incoerente? Com certeza ele está incoerente, né? Porque nós sabemos que um vegetariano jamais comeria um bife, muito menos ele sendo mal passado. Então, vejam, essas duas informações aqui, elas se contradizem, tá certo? Novamente, um exemplo de texto incoerente. O que fazer para torná-lo coerente? Ele é vegetariano, por isso não gosta, jamais comeria um bife mal passado, tá certo? A coerência e a incoerência estão relacionados ao sentido geral do que você pretende descrever, do que você pretende falar. Você não pode dizer algo e, em seguida, contradizer o que você acabou de dizer. Isso é ser incoerente. Incoerente é você dizer, ah, eu não gosto de comer maçã e tá lá comendo. Então, as nossas atitudes e as nossas ações também podem ser coerentes ou incoerentes em relação ao que nós falamos. Então, a incoerência está relacionada à ideia, ao sentido que o texto quer passar. Tudo bem? Vamos ver agora, nos próximos slides, o que seria a coesão. A coesão são os elementos que nós vamos utilizar para deixar o nosso texto unido, para unir uma frase a um período que vai se unir ao parágrafo. Olha só o texto. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumenta a capacidade física. Fatores que somados... Fatores que somados... Reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Muito bem. Então, vamos voltar aqui o slide para a gente tentar identificar esses elementos de coesão. Então, o que são os elementos de coesão? O que é a coesão? São os elementos utilizados ao longo do texto que fazem com que uma ideia se una à outra que já foi dita anteriormente. Olha só. Quando ele diz que é importante ter um estilo de vida saudável e que, porque esse estilo vai diminuir os riscos de infarto, quando ele utiliza essa expressão, mas também ele vai apresentar outras situações, outros problemas que você pode evitar com essa vida saudável aí. E olha, esses outros problemas aqui, morte, súbita e derrame, significa que manter a alimentação saudável e praticar esporte já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, ou seja, além de reduzir, de acabar com esses problemas, de evitar esses problemas à saúde, é importante também para quê? Para controlar a pressão arterial dos níveis de colesterol, de glicemia e tudo mais. Então, esse outro elemento também faz uma coesão da ideia. Liga esse período ao período anterior. Mais um exemplo de conexão também, olha, além disso, também vai ajudar a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física e tudo mais. Olha só, outro elemento utilizado. Nesses casos, então, para que você possa evitar todos os problemas que foram elencados anteriormente, o que nós precisamos fazer? Nos exercitar com acompanhamento médico, tá certo? Então, vejam que ao longo desse texto, nós encontramos elementos de coesão que fazem com que a coerência, né, ou seja, o sentido geral do texto se mantenha, tá certo? Vamos passar agora para a redação comercial. A gente tem aqui na redação comercial que colocar tudo o que a gente acabou de dizer, né? Escrever um texto coerente, utilizar os elementos de coesão adequadamente, saber que função de linguagem adequada vai estar adequada ao tipo de texto que eu pretendo produzir. Então, para que você possa realizar, né, esse documento, essa redação comercial, vamos ver que elementos, que características nós precisamos imprimir nos nossos textos. Vejam só, aqui nos nossos slides, olha. A redação comercial, ela caracteriza-se pela impessoalidade, o uso padrão da norma culta, né, da norma padrão de linguagem, a clareza, a concisão, a formalidade e a uniformidade. Nós comentamos em outras ocasiões que a norma culta, a revisão do texto é essencial, é extremamente importante para que você possa produzir bons textos. Você precisa utilizar-se de uma linguagem objetiva, clara, né, empregando clara a formalidade e a uniformidade. Para que você possa atingir essa uniformidade, você precisa seguir a formatação e a estruturação adequada de cada um dos documentos que nós precisamos produzir, tá certo? Então, vamos ver que textos, que documentos são esses que fazem parte do nosso dia a dia de trabalho. Olha só, primeiro delas, nós vamos ver hoje a carta comercial. Ver não, revisar, né, gente? Que pode ser uma carta de solicitação, uma carta de informação ou uma carta circular. Olha lá, cada uma delas, lembrando que a carta comercial, ela é utilizada principalmente por órgãos privados, hein? As instituições privadas, as empresas privadas é que utilizam, então, a carta comercial, tudo bem? Vejam só um exemplo aqui que nós já apresentamos. Esse tipo de documento segue a estrutura, o padrão do ofício. Então, você tem a identificação de quem manda, aqui à esquerda, você sempre tem que ter o local, sempre tem que ter as informações de local, data, a quem se destina, tá certo? Esse nosso texto, o vocativo adequado a ser utilizado aqui no caso, as informações em si, do que se trata, né? Essa é a nossa carta comercial, ou se é para levar alguma informação, ou se é para responder a alguma solicitação. Então, o fechamento, olha, vamos já fazer uma revisão sobre o fechamento adequado, atenciosamente ou respeitosamente, dependendo do receptor, e sempre assinar o nome de quem está mandando e o cargo. Aqui no finalzinho, olha, inclusive tem até o endereço, né, do remetente. Então, vejam só, a carta comercial, primeira coisa, é um documento produzido por empresas privadas. Outro ponto, obedece a mesma estrutura do ofício, do memorando, tá certo? Tem que ter informações como local, data, assunto, o destinatário, o vocativo, tá certo? O conteúdo em si, o fechamento, a assinatura e o cargo de quem está emitindo esse documento, tudo bem? Vamos dar continuidade, olha aqui, mais um exemplo. Aqui a gente tem, é, ah, que interessante, a gente tem então um memorando circular, né, isso? Aqui a gente tem então um memorando circular, olha, procedência de onde vem, que assunto foi utilizado, né, encaminhado à caixa. Aqui tem as informações, tá certo, que estão sendo apresentadas. Nesse caso, olha, as informações de local e data aqui embaixo, sempre informando quem encaminha, né, os dados dele. E aqui tem, inclusive, informações de cargo e nome de um chefe, um diretor, também adjunto. Então, nós temos nesses documentos, né, informações relacionadas a memorando, ofício, carta comercial, estrutura bem parecida, tá certo? O ofício, o que nós podemos destacar na aula de hoje sobre ofício é que é um documento, ele é um documento de comunicação externa, ou seja, um órgão público, encaminha para um outro órgão, ou público, ou particular. E também, olha, as mesmas, a mesma estrutura da carta comercial, tem que ter o destinatário, com o nome, o cargo e a função. A gente tem o emissor, a gente tem o emissor, a gente tem o assunto a ser tratado, informações de local e data, a mensagem em si, o fechamento e assinatura também, colocando o nome do emissor com cargo, tá certo? A estrutura do ofício, olha aqui o exemplo, exemplo, lembrando que o ofício, ele é emitido por órgãos públicos, tá certo? Então, informações numéricas do ofício, local e data, o recebedor desse ofício, o corpo do ofício em si, o fechamento e, olha só, mais uma vez, informações sobre o emissor, tudo bem? E o memorando também segue a mesma estrutura, porém, é uma comunicação que é interna, que pode ser utilizada por qualquer órgão, ou por qualquer instituição, porque o objetivo principal dessa comunicação interna aqui é fazer com que os departamentos, as filiais, conversem entre si, né? Apresentem essas documentações necessárias para o desenvolvimento do trabalho. E também tem que ter destinatário, emissor, o assunto, local e data, a mensagem em si, o fechamento e a assinatura de quem, de quem encaminha. Veja só o modelo de memorando, né? Extraído do manual de redação da Presidência da República, nós temos dados numéricos do memorando, local e data, a quem se dirige, o assunto, o corpo do texto em si, o fechamento, nome e cargo de quem caminha, tá certo? Nós trouxemos esses exemplos para que vocês reforcem, né? A ideia de que a carta comercial, ela é emitida pelos órgãos particulares, pelos órgãos privados, né? As instituições privadas. O ofício é uma documentação de comunicação externa, né? Um órgão público deve encaminhar a outro ou a particulares. E o memorando é um documento interno. Não se esqueçam disso. É, frisa bem essa diferença entre memorando e ofício, né? São as estruturas, né? A estrutura de ambos são bem semelhantes, mas grava que o memorando é interno, para comunicações internas, entre setores, e o ofício é externo. Então, preste atenção, porque provavelmente, né? Isso aí vai ser cobrado na sua vida, não só agora, mas durante toda a sua vida, para diferenciar essas comunicações. Com certeza. Além desses documentos que nós apresentamos até agora, nós precisamos ter consciência das características de uma ata. Então, vejamos aqui o exemplo. Olha só, as características principais da ata. A ata, lembrem-se disso, é um registro de forma exata e metódica dos relatos, fatos e deliberações ocorridos em uma reunião, em um encontro ou uma assembleia. Outro ponto muito importante é um documento de valor jurídico. O que for decidido nessa assembleia e nessa reunião são importantíssimas. Olha aqui, tem que ter informações, todas aquelas informações que nós já estudamos, né? De dia, mês, hora, tudo, olha, grafado por extenso. Não pode ter parágrafos, emendas, os números têm que ser grafados por extenso, assinada de preferência pelo presidente, secretário e todos os presentes. Olha aqui o exemplo. É um texto corrido, tá certo? Com informações centrais de que reunião, de que assembleia foi aquela e todos os fatos que foram conversados, né? Debatidos na reunião. O requerimento é um documento do cidadão e ele refere-se a quê? A uma solicitação, a um pedido, tá certo? Que pode ser feito a uma pessoa, a um grupo de pessoas que vai considerar se vai atender ou não. Então, o requerimento é um pedido, é uma solicitação. Aqui nós temos um modelo básico, tem órgãos que já apresentam estrutura definida, com informações de quem está solicitando e sempre vai ter a expressão venho requerer, vimos requerer algo e tem também o parecer, né? Se aquele órgão vai receber, vai acatar, vai fazer o que está sendo solicitado ou não. Então, o requerimento é um pedido, uma solicitação, tá certo? A declaração seria o quê? Olha só. Quando você for escrever uma declaração, lembre-se de colocar sempre o título, né? Em letras garrafais assim, em destaque, bem centralizado. O corpo do texto em si, que você vai fazer uma declaração, você vai fazer uma afirmação sobre alguma coisa que você possui, sobre alguma atividade que você faz. Tem que trazer informações de local e data e também a assinatura. Olha o modelo de declaração aqui. Eu, Fábio, fulano de tal brasileiro, ou seja, identificação daquela pessoa. E lá na frente, olha, ele tem que dizer declarou, ou seja, ele está afirmando alguma coisa, tá certo? É de praxe você colocar, né, que aquilo é uma expressão da verdade, as informações de local e data, quem assina e a identificação do CPF. Então, a declaração é você apresentar uma afirmação, assinar e dizer que aquilo é verdade. Lembrando que o que você declara em documento, você tem que realmente, né, provar que aquilo é verdadeiro, tudo bem? O relatório, interessante. O relatório, ele é um documento. É um documento no qual se expõe o quê? O relato de uma ocorrência, da execução de serviço, de fatos da administração pública ou privada, ou ainda o resultado de uma pesquisa ou investigação. Então, ao final de um trabalho na escola, por exemplo, você pode, o professor pode solicitar aí um relatório como trabalho final. Isso, e esse relatório, para que ele seja um bom relatório, ele tem que trazer o quê? Algumas informações que são muito importantes. A quem ele se destina, qual é a periodicidade dele, o que vai ser comunicado, se realmente você está conseguindo levar as informações corretas, né, daquilo que você vai apresentar. Por exemplo, se você precisa fazer uma vistoria numa empresa, né, você vai precisar fazer uma vistoria, você vai lá, verifica o que você viu de bom, o que você viu que não estava tão bom assim, e precisa apresentar para o seu chefe, né, tudo o que você conseguiu observar. Então, você vai precisar verificar todas essas questões, né, apresentar, delimitar o objeto, né, o local, apresentar o local, apresentar as informações necessárias e, no final, dizer o que seria necessário fazer para melhorar, não é, tendo em vista tudo o que você conseguiu observar naquele, naquela vistoria. Então, esse é um exemplo, né, em que você precisa utilizar-se desse documento que é o relatório. Tudo bem? Vejam só aqui no nosso próximo slide um exemplo, né, de relatório. Ele não tem uma estrutura própria, uma estrutura específica, mas, geralmente, você apresenta, se você vai fazer uma vistoria, se você vai relatar sobre o estágio, trazer algumas informações de estágio, de visita técnica, você aponta, não é, no corpo do texto, tudo o que foi observado, mais adiante você apresenta, não é, uma possível solução, sugestões, recomendações, finaliza com local e data e informações, não é, de quem está mandando, de quem está, de quem produziu aquele documento, porque o relatório também, não é, trata-se de um documento importante no ambiente de trabalho. Tudo bem? O convite, o que seria o convite? O que é o convite? É um instrumento de comunicação escrita... Por meio do qual se chama, convoca ou solicita aí o comparecimento de alguém a algum local, em horário marcado e com finalidade destinada. A própria descrição aí do convite já cita alguns pontos importantes para conter no convite, né? Com certeza, então, olha só, um convite, não adianta você falar, você ocultar informações no convite, porque ele não vai fazer sentido, se você não diz o local onde essa assembleia, uma reunião ou um evento vai acontecer, se você não informa o local, horário, data, esse convite vai estar incompleto, né? Então, você precisa obedecer as estruturas próprias de cada um dos textos, documentos, que nós estamos apresentando aqui, tudo bem? E, além do convite, de todos esses outros documentos que nós estamos revisando aqui, nós precisamos também saber qual deve ser a estrutura de um e-mail, muito utilizado também no ambiente de trabalho. O convite mesmo pode até ser feito por meio eletrônico, né? Então, você vai observar os pontos importantes que precisam ter no convite para colocar aí nesse convite por meio eletrônico, certo? Então, digamos que você vai fazer aí como técnico em cooperativismo uma reunião de uma cooperativa, né? Vamos convocar aí os cooperados para uma reunião e vamos convidá-los, né? Não, digamos, convocar, porque às vezes tem reunião que são convocatórias e outras são convites. Então, vamos convidar aí a comunidade para uma reunião para apresentar aí os trabalhos da cooperativa, até para conseguir aí mais cooperados. E aí você coloca, olha, nós convidamos a comunidade para uma reunião, coloca local, coloca o assunto e esquece de colocar o quê? A hora. Como é que fica esse convite, hein, professora? Como a pessoa vai saber? Vai de manhã, de tarde e da noite. Pois é, então não vai ser uma comunicação completa. Ou você esquece aí de um outro ponto também, esquece de falar o local. Digamos que seja uma escola, então a pessoa não sabe qual sala é, por exemplo. Então, fica mais fácil, porque chegou na escola, tem alguém lá para resolver esse problema, essa comunicação incompleta. Mas se você esquece de falar, inclusive, a escola, né, se for numa linha, se for numa cidade onde tem mais de uma escola, complicou já a situação, o convite, a comunicação não foi correta. Não foi eficiente, né? Então, olha só, vejam aqui nos nossos slides, né, para que você possa emitir um e-mail, né, que é essa mensagem eletrônica, tão utilizada no ambiente de trabalho. Você precisa fazer as identificações de quem manda o e-mail, de quem vai receber, né, e vai trazer já implícitas informações do local, do horário e tudo, né, de que esse e-mail foi enviado. Mas é importante você discriminar o quê? O assunto. Se vai ser feito um convite, então você tem que colocar aqui no assunto, convite para a participação do evento tal, tá certo? Fazer também todas aquelas, trazer também todas aquelas questões que nós conversamos sobre identificar com quem você está falando, o corpo da tua mensagem em si e a assinatura, que também é tão importante. E para que você possa, para que seja possibilitada a celeridade, não é, nesse meio de comunicação, você, portanto, precisa colocar o assunto, utilizar uma linguagem breve, rápida, objetiva, para que o teu texto seja, efetivamente, compreendido, tudo bem? Então, vamos ver, por exemplo, que vocativos, né, a gente vai apresentar. Antes da gente entrar aí nos pronomes, nos vocativos, eu chamo a atenção aqui de vocês para essas formas de comunicações que nós trouxemos aqui nas comunicações oficiais. Vocês estão aqui fazendo um curso de cooperativismo, e aí pensa-se, então, em abrir, em formar cooperativas na região onde vocês moram. A ata, por exemplo, né, você vai precisar saber das especificidades de uma ata quando faz uma reunião. Você vai precisar também saber aí fazer um relatório quando você precisar apresentar alguma atividade dessa cooperativa a algum órgão competente. Você vai precisar também saber fazer o convite correto para essa reunião que você vai fazer a ata. Então, todos esses elementos que nós trouxemos aqui, todas essas formas de comunicações que nós trouxemos, elas estão diretamente ligadas à profissão que você poderá exercer quando você for técnico em cooperativa. Quando você observar aí na sua localidade, na região onde você mora, a necessidade de montar uma cooperativa para defender o interesse da população local para que seja mais valorizado ainda os produtos produzidos nessa região. Então, às vezes fica parecendo distante essa questão, essa importância de observarmos a linguagem padrão, observarmos as formas padrão de comunicação, mas isso vai ser importante sim quando você montar aí uma cooperativa, quando você se unir aí com seus colegas que estão se formando e montar uma cooperativa para defender aí os interesses e valorizar ainda mais os produtos regionais, tá? Com certeza. Valorizar os produtos, valorizar o trabalho, valorizar as pessoas também que fazem parte do dia a dia de trabalho. Então, você precisa conhecer esses documentos, você precisa utilizar as tipologias adequadas e também precisa utilizar o vocativo adequado. Então, vamos ver que tipos de vocativos são mais utilizados. Vamos lá, olha aqui nos nossos slides. Veja só, o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes do poder... Aos chefes, olha, tá até grifado aqui. Isso, chefes do poder é excelentíssimo senhor, seguido do cargo respectivo. Então, vamos ver? Olha aqui o exemplo, excelentíssimo senhor presidente da república, o excelentíssimo sendo utilizado apenas para os chefes de poder, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se é chefe de poder, o vocativo adequado é excelentíssimo. Para as demais autoridades... Vamos ver, serão tratados com o vocativo senhor apenas e seguido do cargo respectivo dessa autoridade. Então, você vai falar com senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Não vai precisar ir do excelentíssimo para as demais autoridades, apenas para os chefes de poder. Muito bem, lembrando que essas informações, elas são extraídas do manual de redação da república e, portanto, devem ser seguidas por todos, especialmente em órgãos públicos, em instituições que vão manter esse relacionamento profissional com esses órgãos. Então, que fechamentos são os mais adequados para utilizar nessas comunicações oficiais, né? Então, existem basicamente dois tipos de fechamento, olha só. Isso mesmo, é respeitosamente para autoridades superiores, né? E para autoridades da mesma hierarquia ou subordinados, você vai usar o atenciosamente. Muito bem, respeitosamente para hierarquia superior e atenciosamente para mesmo hierarquia ou hierarquia inferior, tudo bem? Isso facilitou bastante, né, professora? Porque antes era um monte de fecha, agora nós temos só dois e acabou. E pronto, antigamente tinha, né, as pessoas colocavam ATT, ATT nem existe, né? Tem gente que utiliza ATT, tem gente que utiliza, é, é, uma saudações, então, se você vai tratar, né, com órgãos e empresas, né, importantes, é, públicas, você precisa, então, ficar atento a esses fechamentos, né, porque eles são os mais indicados, tudo bem? E, né, vamos finalizar, então, essa nossa aula, refletindo, revisando sobre esses documentos que nós estudamos aqui e fazendo um simuladão, digamos assim, né? Respondendo essa questão, essas duas questões que nós estamos apresentando agora, vamos ver se você realmente está lembrando, se você realmente fixou o que nós acabamos de apresentar aqui sobre esses documentos que nós estudamos. Vamos lá, então, que documento, e até parecido com o que a gente vai ver nas nossas avaliações, tá? Que documento possibilita a comunicação entre órgãos da mesma empresa ou chefes de sessões, matrizes ou filiais? Que documento seria esse? Vamos ver? É a letra A, declaração? É a declaração? A declaração, ela é essa comunicação entre os órgãos da mesma empresa? Acho que não, né? Letra B, é o memorando? Com certeza é o memorando. Vocês se lembram que o memorando é uma comunicação própria, né? Das empresas, então é uma comunicação interna. Lembrem-se disso. Portanto, quando você for tratar de um documento, né? Que vai justamente fazer com que essas informações transitem no mesmo órgão, você está falando do memorando. E esse aí nem tinha como confundir, né, professora? Olha só, porque está falando de comunicação, já viu que não é declaração. Então, precisava ter uma comunicação aí entre empresas. Aí, o próximo já é requerimento. Então, você vai pedir alguma coisa. Não está falando ali de solicitação nenhuma. Então, eu estava procurando aí o ofício, professora. Não está, o ofício não está aqui. Para poder compararmos, né? O ofício, então, né? Se nós tivéssemos a opção ofício aí, nós não deveríamos marcar o ofício. Por quê? Porque ele não faz parte dessa comunicação interna. Pois é, porque colocou. Ele é uma comunicação externa. Então, não é relatório também, porque não está sendo relatada nenhuma informação, né? Nenhum acontecimento. Muito menos um convite, porque não está sendo apresentado, fazendo nenhuma convocação, né? Nenhum chamamento. Tá certo? Vamos ver o próximo. Olha só. Aqui. Um instrumento de comunicação escrita, por meio do qual se chama, convoca ou solicita o comparecimento de alguém a algum local, em horário marcado e com finalidade determinada. Ah, eu acho que essa daí ficou fácil, né? Olha, a anterior já estava fácil, professora, porque eu fiquei procurando para ver se tinha ofício para a gente poder fazer... Para dificultar mais, né? Isso, mas não estava. E essa também, não estou vendo dificuldade aí. Então, qual seria a alternativa, né? Que instrumento é esse que nós utilizamos para chamar, para convocar, para solicitar o comparecimento de alguém, já falei, né? É a declaração? Não, jamais. A declaração, você faz uma afirmação sobre algo que você possui, ou algo que você já fez, ou algo que você possui, não é? O memorando, já vimos, também não é esse instrumento aqui de comunicação que nós estamos citando. Por quê? Porque o objetivo dele não é convocar, não é chamar, não é solicitar, não é nada, não é relacionado àquilo lá. O memorando é um documento utilizado entre os órgãos, né? Para que esses órgãos, desculpa, entre órgãos não, entre setores, né? Para que esses setores, os departamentos de uma mesma instituição possa veicular informações importantes. O requerimento, já vimos, é um pedido, uma solicitação, então também não é o que nós queremos, não é um relatório. Por quê? Porque o relatório é relatar, é informar, né? É discriminar, descrever algum acontecimento, alguma coisa e por fim sobrou o convite. Então, é o convite, porque está convocando, né? A professora foi falar ali. É um instrumento, né, que convoca, que convoca para não falar convite, né? Porque ela já ia falar que convida, então já ia dar a resposta aí automática. E está claro. Lembrando que existe o convite e a convocação. O convite, a pessoa que for convidada para participar de um evento, de uma exposição, pode ir ou não ir, dependendo da situação, dependendo do que... É de bom tom você avisar, olha, não vou poder participar desse evento por essas e essas razões. A convocação, se você for convocado para participar de uma assembleia, de uma reunião, de um evento qualquer, se você for convocado, você precisa ir ou justificar, de preferência formalmente, por escrito, as razões do não comparecimento. Então, o convite, ele convoca, ele chama, mas é algo assim mais informal, né? Já a convocação está relacionada também à obrigatoriedade de comparecer ou de justificar o não comparecimento, né? Isso mesmo. Veja o exemplo que a gente deu recentemente. Se você está presidido em uma cooperativa e o governador convoca você para uma reunião para esclarecer alguma coisa, para algum recurso, alguma coisa que vai acontecer dentro da cooperativa, você vai precisar justificar se você não vai. Se você já vai convidar a comunidade para uma reunião, para apresentar algumas propostas, você não vai convocar, porque a comunidade em si não é obrigada a comparecer. Então, você faz apenas um convite e não tem aí nem a obrigatoriedade de justificativa. Então, não há um compromisso, certo? No convite. Com certeza. Então, depois de estudarmos, revisarmos um pouco sobre linguagem e comunicação, as funções da linguagem, coesão e coerência, tipologias textuais e esses documentos que nós acabamos de apresentar aqui, finalizamos a nossa aula, então, de revisão. Agradeço imensamente a colaboração de vocês em todo esse período dessa nossa disciplina de português instrumental. Passa a palavra à professora Dinalba para fazer as finalizações da sua fala e depois a gente conclui, né, professora? Isso mesmo. É uma alegria, né, muito grande poder estar aqui hoje, contribuindo aqui no chat, né, com as dúvidas e auxiliando aqui a professora nessa revisão da disciplina de português. Quero falar aqui a respeito da secretária da Educação, né, ela está aí visitando as escolas, soube recentemente que ela está fazendo uma espécie de turnê aí, né, visitando as escolas, para verificar a situação, apresentando aí algumas propostas e aí ela falou que estava assistindo no momento da revisão anterior, não sei se ela está vendo agora, né, o nosso alô aí para onde a secretária estiver na escola que ela estiver acompanhando aí a nossa aula de hoje. E muito obrigada a todos vocês pela atenção e foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Com certeza. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, né, ao longo desse nosso curso, continuem se dedicando aos estudos, esse momento, né, da avaliação. Fiquem tranquilos, as questões vão tratar de tudo aquilo que a gente viu, não só hoje, porque hoje foi só uma revisão, foram só informações simplificadas de tudo que nós vimos ao longo desses nossos encontros, né. Então, fique tranquilo, resolva as questões com bastante calma, com tranquilidade e nos encontramos em um outro momento, tá certo? Estamos aqui sempre à disposição de todos vocês, tenham todos um excelente curso, tá certo? De cooperativismo e nos encontramos em um outro momento. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus